Leva, leva, leva É carnaval e salvador Oh meu amor, quero te ver E no fogão só vai dar eu e você E vem a mão, vamos brincar Com alegria eu tô querendo te beijar Oh meu amor, quero saber Se o paraíso não é tão bom como você Venha pra cá, não diga não Eu já conheço esse algar na rua Leva, leva, leva Leva, leva, leva também o meu amor Leva, leva e vamos juntos na avenida É carnaval e salvador Oh meu amor, quero te ver Em nosso fogão só vai dar eu e você E vem a mão, vamos brincar Com alegria eu tô querendo te beijar Oh meu amor, quero saber Se o paraíso não é tão bom como você Venha pra cá, não diga não Eu já conheço esse algar na rua Me leva, 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 leva também o meu amor Leva, leva e vamos juntos na avenida É carnaval e salvador Oh leva, 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 leva também o meu amor Leva, leva e vamos juntos na avenida É carnaval e salvador Você me levou Um bicho de seda E se transformou No maluco beleza Olha assim, desse jeito não vacina Siga em frente, tá tudo bem Vou de mala, me leva, vem dançar Amor, quem quiser Vassourinha, vem Leve a flor na avenida Seja um bom demais Nesse som você vai chegar Vem que eu dito, guarita Vem que outra margarita Tô maluco, vai te beijar Quem é da onda vai curtir o frevo Pelas ruas de Olinda Ladeiras que sobem Dezem, brinquei sem parar Agora sou você na beira Marinha parece tão linda Vem cá meu chame Tô maluco, beleza Tô maluco, beleza Tô maluco, maluco, beleza Tô maluco, beleza Tô maluco, beleza Tô maluco, maluco, beleza Você me levou um bicho de serra E se transformou num maluco beleza Você me levou um bicho de serra E se transformou num maluco beleza Nesse som você vai chegar Vem que eu te dou barita, vem tomar margarita Toma louco pra te beijar Quem anda onda vai curtir o freco pelas ruas de Olinda Ladeiras que somem, que descem, brinquei sem parar Agora só você na beira, a maminha parece tão linda Vem cá meu chameiro, que o vento não pode parar Tô maluco, beleza? Tô maluco, beleza? Tô maluco, maluco, beleza? Tô maluco, beleza? Tô maluco, maluco, beleza? Tô maluco, maluco, beleza? Começam! Tô maluco, beleza? Tô maluco, beleza? Tô maluco, beleza? Telecom câmb� do World War II